Fala galera que tá falando do Léo e nesse vídeo de hoje eu tô falando pra vocês uma gameplay de COD Ghosts. É isso mesmo, depois de um tempo aí sem vídeo de Ghosts, decidi dar mais uma chance pro jogo e voltei a jogar ele recentemente e até que tô me dando bem, tô meio que me acostumando com o jogo e tô até conseguindo me divertir com ele. E tô trazendo essa partida aí, essa partida eu tava jogando na live do meu amigo Brutofera essa semana e acabei indo super bem e decidi trazer ela aqui pro canal. Então nessa partida eu tava jogando com a Rony Badger, né, eu fiz um streak de 26 barra 2, um frag de 26 barra 2, consegui até 15 kills de streak, mas infelizmente acabei morrendo. E é uma arma que eu curto muito, a Rony Badger, ela é muito boa, acho que ela é forte até demais, mas isso não vem ao caso agora. E de perks eu tava utilizando o foco, amplificar, silêncio mortal, agora os outros, não lembro, são 5 perks que eu tô utilizando, acho que no começo do vídeo vocês vão conseguir ver, agora eu não lembro o certo. E tava usando o teste com o teste com ICU e o Hardline. E essa partida, como eu falei, é uma partida que eu fui muito bem, né, acabei matando bastante. E como eu falei, eu tô meio que me acostumando ao jogo, né, tô começando a entender o respawn dele e tô me divertindo. Me divertindo naquelas, né, porque o único modo que eu vejo que é satisfatório, assim, que você consegue desempenhar uma boa gameplay e se estressar menos, é no Cranked, no máximo, né, na versão traduzida. E porque é um modo mais rápido, mais fast-paced, que chama, né, ele é mais rápido, é mais frenético e não incentiva a camperagem, até porque você tem 30 segundos pra matar um próximo inimigo, senão você explode. Então, é um modo que eu curti bastante e que é o único que eu tô me divertindo, na realidade, né, porque você não tem muita saída. Você vai jogar um TDM, isso é na maioria das vezes, né, não que seja sempre assim, mas quando eu jogo é dessa forma. No TDM, você vai jogar, ou você joga com pari fechada, que os caras pelam pra caramba, ou você joga com camper, né, cara, fica no fundo do mapa, ou fica no canto da parede que nem um vaso camperando. Então, é, não, não vejo graça nisso. E no Domination, é, virou praticamente um demolition, né, ou você faz spawn trap, ou você toma spawn trap. Né, então, você vai jogar um Domination, você cai, a maioria das vezes, contra a pari fechada, né, os caras... E no seu time, parece que os caras não tem mão, ou eles são cegos, né, mas, enfim, você cai contra um time bom, e seu time é um lixo. E aí você toma spawn trap, né, os caras pegam duas bandeiras, deixam você preso no respawn, e começam a te matar, te matar. Então, eu não vejo muita graça, né, e por enquanto, é, tô me divertindo bastante com o Crankage. Uma pena que é um modo muito curto, né, você, é, ele acaba muito rápido, né, se você entrar num bom streak, é, a partida vai acabar, sei lá, dois minutos e meio, três minutos. Então, mas é, é, é o, é o, é o contra, né, desse jogo, desse modo, mas é, era, essa partida era basicamente isso, que eu queria estar tratando pra vocês. É, como eu falei, fiz um frag aí de 26 barra 2, e é isso aí. É, se gostaram, se gostaram de deixar aquele gostei, e se inscrever se não é inscrito no canal. Então, é isso aí, vou ficando por aqui, falou, e até a próxima.